Música Eu fui construir o município em Jarefe, os nossos filhos O município que eu recebi, os bancos estavam dentro de fora O município que eu recebi, tinha placa de pênis e de tudo que eu tenho lugar O município que eu recebi, tinha 400 crianças e infantil Hoje nós temos 1.7 unidades de saúde funcionando a qualidade O município que eu recebi, não tinha um ônibus escolar Hoje tem 14 únicos escolares, 2.0 discípio O município que eu recebi, o pai e a mãe, tinha carregado em mim Para mandar garita para a escola O pai e a mãe, tinha muito tempo para a escola Hoje, não só não se precisa voltar a ter perto da escola Como hoje a escola, o que eu trabalho com a merenda Hoje tem comida na escola, hoje tem alimentação na escola Imaginem, imaginem quantas crianças nós poderiam e pensá-los E naquele tempo o progresso que fizeram foi desenvolvido E ao invés de encontrar 15, nós encontramos 10 mil E agora, concluindo, uma das coisas que é mais importante O projeto de emancipação do povo É claro que nós temos praça, é claro que nós temos calçamento É claro que nós construímos prédios Mas não existe cidade desenvolvida Se o povo dessa cidade não tiver oportunidade Se o povo dessa cidade não tiver portas abertas para se desenvolver E que vale a barra toda a romandia Se o menino que passar do vestibular O menino da liberdade Que passar do vestibular em feira cantana Nunca vai ter condições de estudar lá Porque a prefeitura de Salvador não ajuda a nenhum filho de pobre Mas a nossa luta, junto com os estudantes A ETA e todos que querem ver o mundo melhor Estabeleceu uma vitória histórica Nossos filhos hoje Além de poder ser esposa da prefeitura de Veracruz Estagirando o município Além de poder fazer o vestibular Bancado também pelo município Agora, além de ter a escada do estudante Com jarabeira, furgão, carro, comida, computador E pessoas pra acompanhar Agora também tem a meia passagem Os nossos estudantes pagam meia passagem E essa é uma vitória histórica Que ela abre porta pra todo mundo Ninguém nasceu usuário de droga Ninguém nasceu traficante Ninguém nasceu maturero Na grande maioria Na grande maioria dos casos Foi a falta de oportunidade Foi a falta de oportunidade Que levou muitos de nossos jovens Que levou muitos de nossos jovens Que levou muitos de nossos jovens A convivência também O apoio aos idosos O apoio às crianças através do Feste O ensino para as crianças especiais O guardamento gratuito Que só ocorreu a partir do nosso governo O livro de idade Que tinha um pai e uma mãe Comprou mais livro pros filhos Minha árvore Mas não pensou Vai domando Pra cantar pra liderar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti